O nosso barquinho tá aqui ó, ele tá circulando isso aqui se eu não me engano A gente vem nessa graça aqui, se eu não me engano ele tá aqui O cara falou de raízes, barco, é aqui ó, esse cara aqui ó Não encontro nenhum bicho forte né, porque tá de noite Olha ele lá, olha aquele cara lá ó, olha aquele ali cara É o cara do barquinho, é o cara do barquinho Que a gente vai chegar da maciota por trás Caramba